Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Nessa videoaula aqui a gente vai ver para resolver um problema que várias pessoas têm perguntado como fazer. Se vocês percebem, o tamanho dos componentes é um pouco exagerado no Prime Face. Vem que particularmente eu gosto do tamanho padrão. Por quê? Porque quando eu preciso abrir um site, por exemplo, abrir no navegador, que seja um smartphone ou um tablet, eu acho que fica num tamanho satisfatório. Só que tem pessoas que você pega lá, por exemplo, o Rodal e o Status. Tem pessoas que acham que fica muito grande o tamanho do botão, quer reduzir um pouco. Aí vai do critério da pessoa para estar reduzindo. Beleza, como que eu posso fazer a redução dos tamanhos do componente? Você pode fazer de duas formas. Você pode fazer uma redução uma a uma, ou seja, pegar a componente a componente e reduzir. Não sei, você pega esse botão aqui a certo tamanho, esse campo texto a certo tamanho, usando o CSS mesmo. Ou o que você pode fazer, o que a gente pode fazer, você pode fazer uma redução global no tamanho da aplicação. Então a aplicação tem um tamanho global que é 100% do Prime. Eu posso falar assim, o tamanho global é esse que você está vendo aqui. Eu posso falar, não, eu quero um tamanho 70% do tamanho global. Aí ele reduz toda a aplicação para um tamanho um pouco menor. Tá, só que tem algumas coisas que não vão sofrer redução. Por exemplo, a imagem. A imagem não vai sofrer redução, aí pode ficar um pouco feio. Então o que ele vai reduzir, lembra? É o tamanho dos componentes do Prime. Beleza, como que eu faço isso? Para eu fazer isso daqui, isso aí está escrito na documentação do Prime Faces, no item 8.4. Então depois vocês podem baixar lá o PDF do Prime. No item 8.4, ele explica, ó. Que o tamanho da fonte padrão dos temas, pode ser maior que o esperado. Para mudar o tamanho da fonte dos componentes do Prime Faces globalmente, use o estilo WeWidgets. Um exemplo de fontes menor a seguir. Então está aqui, ó. Ele mostra como que faz, por exemplo, para reduzir para 90%. Beleza, onde que eu coloco isso? Bem simples. Basta você colocar no seu CSS. Nós já temos um CSS. Nós fizemos em vídeo-aulas passadas. Então basta você vir aqui e adicionar esse código. Eu vou vir aqui, por exemplo, ó. Vou copiar esse código aqui. E vou colar aqui embaixo. O que ele está fazendo, ó? Ele está sobrescrevendo a classe WeWidget e os seus subfilhos. Ele está sobrescrevendo ela. Ele está falando que o tamanho da fonte padrão vai ser 90%. O padrão é 100%. Deixa eu pôr 100% para vocês verem a mudança que vai acontecer. Esse barra é importante aqui. Não há necessidade de colocar. É só um comentário para dizer que é importante. Mas se quiser deixar também, sem problemas. Agora, beleza. Vamos chamar o CSS. O CSS, lembrando, ele está sendo chamado no nosso template, ó. No nosso template ele já está sendo chamado. Então eu não preciso me preocupar com isso. Vou vir aqui na minha página e vou dar um refresh. Beleza. Ah, professor, ficou a mesma coisa. Ficou a mesma coisa. Na verdade, até reduziu 90%. Deixa eu brincar aqui, ó. Vamos colocar 90%, salvar. Ele vem aqui. Esse aqui, ó. É o 90%. Vou reduzir aqui para 80%. Eu posso vir aqui 80%. Eu particularmente acho que ficou muito pequeno 80%. E perceba que o topo ele não reduz. Ele só reduz o tamanho dos componentes do Prime. Se você pôr 100%, esse aqui seria o tamanho 100% aqui, ó. Ah, posso fazer de outro jeito? Vamos testar 120%. Salva. Vem aqui, dá um refresh. Aí, também dá, ó. 120% ele extrapolou. Se você gostar do tamanho padrão, é só apagar, salvar. Aí ele volta para o tamanho padrão dele. Eu, particularmente, gosto bastante, como eu falei, do tamanho padrão. Tem uma outra forma que a pessoa põe em pixel. Então, eu posso vir aqui e você coloca o tamanho da fonte padrão. Eu não lembro agora de cabeça, mas se não me falha a fonte padrão do Prime, eu acho que é 12 pixels. É 12 ou 14. Você põe 12px. Vem aqui e dá um refresh. Não, não é 12. Deixa eu ver se é 18 o tamanho da fonte padrão. Eu não lembro. Uma vez eu li isso. 18 ficou... Acho que é 18 mesmo. Ficou isso aí, ó. Então, você pode aumentar aqui de acordo com a coordenada em pixels. Colocar a tamanho da fonte padrão, 10 pixels. Então, aí, ó. Ficou bem pequeno. Então, você pode usar pixels, pode usar porcentagem, pode usar polegada. Fica a seu critério como que você quer acertar o tamanho aí. E você deixa o que você achar mais interessante. Só que, normalmente, frisando, pessoal. Se você estiver usando só no Desk, você pode ajustar conforme você achar melhor. Lembrando que ele não acerta o tamanho da imagem. Então, vocês percebem que a imagem minha ficou muito grande proporcionalmente ao tamanho da aplicação. Então, o ideal seria que eu fizesse um logo um pouco menor depois. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, então. Como que eu faço para reduzir ou aumentar o tamanho dos componentes, o tamanho global. Reduzir ou aumentar eles da nossa aplicação. Beleza? Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.